Olha, aqui é uma das outras cartinhas que a musicinha é história. Então, primeiro a gente viu aquela, né, essa daqui, e depois a terceira que a gente vai ter que fazer, né, aqui, e depois a gente vai ter que fazer uma coisa. A gente vai ter que fazer tudo isso. E aí, aqui é a gente vai ter que fazer tudo isso. E aí, o que você vai ter que fazer? Que eu vou ter que fazer. E aí, o que você vai ter que fazer? Tchau, tchau.